A Prefeitura Municipal de Ubar, junto com a Secretaria de Cultura, inaugurou o Cine Chiquinha de As Pais, com a apresentação do filme Aquários. A exibição é parte da semana de inauguração do Fórum Cultural. Eu acabei indicando o filme. É um filme que eu tive o prazer de assistir ele no cinema. E eu acho que é importante a gente inaugurar com ele, porque é um filme que gera um debate interessante, gera uma reflexão interessante até sobre o momento que o país vive. E também por ser um filme nacional, com uma projeção tão grande. Grupos como o Movimento Popular de Apoio à Cultura, tem agora no Fórum Cultural de Ubar, mais um espaço para promoção de atividades culturais na cidade. Com muito orgulho que nós entregamos hoje, esse espaço aqui, multimídia, multiuso, que é o teatro com o cinema. E uma sala de projeção de cinema com 120 lugares, meia tímida, mas Ubar não tinha. Fizemos aqui o Fórum Cultural de Ubar. É uma coisa formidável. A gente vem lutando para trazer esse espaço já há bastante tempo. Aconteceu agora, através de outras forças externas, esse espaço chegar. Eu acho que nesse ponto a prefeitura está de parabéns. O Paulinho teve um desempenho fenomenal nisso aí. A Carol Carolina Corres, ela também foi primordial para trazer isso. A gente vê isso com muitos bons olhos. Nós apresentamos dois projetos diferentes para duas secretarias diferentes do governo do Estado, para captar recursos tanto para a reforma do espaço, quanto para a compra de equipamentos. Muito feliz de poder ter contribuído para que esse espaço esteja funcionando, para que a cultura ubaense tenha esse espaço de fomento, que é muito importante para uma cidade que já tem uma história cultural tão importante quanto o Ubar. Essa sala já existia na Cristiano Roças, foi quando foi interditada pelo Corpo de Bombeiros. É uma sala menor do que a que tinha na Cristiano Roças. Eram 180 lugares, aqui são 120. Mas é uma sala que está aí, pronta, entregue à população. Foi um presente de Natal, digamos assim, né? Hoje eu posso falar, me orgulho porque eu tenho um cinema para ir, eu tenho um teatro para ir na minha cidade. É emocionante tudo isso. É simples, mas é muito importante, é de muito grande valor, é de muita dignidade. Uma cidade receber um teatro, um cinema, para jovens, para adultos, para todas as idades. Eu estou feliz, mas feliz, entregando a minha pasta com missão cumprida, dever cumprido. De certa forma, o espaço vem preencher uma lacuna, porque o Ubar é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, é uma cidade que não tem um cinema comercial. Lógico que essa sala não vai preencher para muita gente a função de um cinema comercial, que vai estar com lançamentos, com filmes, com estreias quase simultâneas com os grandes centros, não vai ter isso. Mas, ao mesmo tempo, abre um espaço para divulgação do cinema, não só de filmes já reconhecidos como Aquários, mas também de produções da região. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus